Para quem gosta de sair à noite, as boates são uma ótima pedida. Em São Paulo, nossa equipe foi conferir uma balada para pessoas com deficiência auditiva, a Festa Sensity. Realizado no Museu de Arte Moderna, o evento contou com a presença do rapper finlandês surdo, Signmark, entre outros convidados. Em um espaço com luzes apagadas e refletores coloridos, pessoas balançam as mãos no álbum. Meu nome é Daina Leiton, eu sou coordenadora da acessibilidade e do educativo aqui do MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que tem como missão tornar a arte contemporânea acessível ao maior número de pessoas possível. Então, além da acessibilidade física, de conteúdo, a acessibilidade atitudinal. O que é isso? Todas as pessoas que trabalham no MAM, elas estão preparadas e se interessam em viver, conviver e aprender com a diversidade. Então, todos são bem-vindos. E a Semana Cultural Sinais na Arte é um evento que a gente desenvolve desde 2010, essa semana ela tem oficina de discotecagem para surdos, de pintura, fotografia, performance, dança, palestras, enfim. Tudo que explora o potencial da língua de sinais. A Semana ela encerra com um grande evento, que é o evento multissensorial Sensity no MAM, que é um evento que começou na Holanda. A gente desenvolve em parceria com a Fundação Holandesa Skyway, que propõe o quê? Que o público surdo possa elaborar junto com o museu essa festa. A gente tem uma pista que vibra de acordo com a música, então você sente as batidas da música. A gente tem dançarinos de sinais que traduzem a harmonia e traduzem também as letras das músicas. A gente tem aroma jockey, que mixam os aromas de acordo com a sensação que a música traz. E um cadáver sensorial para todo mundo degustar. Sala azulada. Mulher segura uma cassarola, de onde sai uma fumaça branca. Ela está em frente a um ventilador. Voz interpreta. Meu nome é Sai Mark, eu tenho 34 anos. Eu sou da Finlândia e eu tenho me divertido aqui no Brasil. Minha avó amava música e cantar. Eu observava e eu disse a ela, eu posso ler os seus lábios. Então, eu posso aprender as músicas. Eu fazia língua e ensinais para o meu pai e a minha mãe. Ambos são surdos. Quando eu entrei na universidade, quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava cansado de copiar as coisas. Eu queria escrever minhas próprias músicas. Então eu fiz a minha própria música. Antes dos meus 14 anos, eu sinalizava diferentes tipos de música. Rock, pop, hip-hop e heavy metal. Diferentes tipos de milhares de músicas. Eu acho que hip-hop ganhou meu interesse. Porque o ritmo da música era muito bacana. Realmente legal, possui a batida nele. Porque eu podia seguir a música, eu podia seguir o ritmo. E a cultura hip-hop, também a dança, a roupa, a arte. Eu realmente amava isso. Em um palco, Sign Mark dança e sinaliza ao lado de um homem, que canta ao microfone. Então eu li muito como o hip-hop surgiu. E foi antes das pessoas negras quererem os mesmos direitos das pessoas brancas. Então eles lutaram pelos seus direitos. Então eu queria fazer o mesmo, porque eu sou surdo. Eu queria ter o mesmo nível dos ouvintes. Então eu senti uma ligação com o hip-hop. Então é por isso. Sign Mark e o Homem com Microfone continuam no palco. O meu elemento mais importante é que você pode sentir a música. A base, a batida, a vibração. É a coisa mais importante. Eu quero que os surdos possam saber a melodia. Então nós podemos mostrar a melodia com dança, movimentos, luzes, na tela para projetar coisas para torná-la visual. Música não é só escutar. Você tem que sentir a música. Você pode ver a música. Música é tudo. Não é só escutar a música. A música não é como se não tivesse um movimento nela. Como, por exemplo, o piano. Se os seus dedos não estiverem se mexendo, você não pode escutar nada. Então, se seus dedos estiverem se mexendo, você pode escutar. Ao mesmo tempo, você pode ver. Ver os dedos se mexendo e ver o que acontece. Música Ainda no palco, o Homem canta e Sign Mark sinaliza. A plateia balança os braços para o alto. Então, no palco, nós interagimos com as pessoas, os surdos e os ouvintes no público. Eu faço a língua de sinais, mas eu posso esticular, fazer movimentos simples e todo mundo pode entender. Eu faço nesse caminho. Eu tento me comunicar com o público desse jeito. E os ouvintes não entendem a língua de sinais, então desculpe para tornar compreensível para eles. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil. É a minha primeira vez na América do Sul. Mas eu viajei ao redor do mundo. Eu estive em 14 países ao todo. E agora estou finalmente no Brasil. Música Eu sei que os brasileiros são bons dançainos. Eles amam salsa, samba e tudo. Música No palco, Sign Mark vestindo a camisa do Brasil, dança e sinaliza, Enquanto o homem canta ao microfone. Para quem quiser saber mais sobre mim, eu tenho no Facebook e também o site. www.signmark.biz Foi um prazer estar aqui na TV Brasil. Obrigado, programa especial. Música Homem dança na pista. Voz interpreta. Meu nome é Leonardo Castilho. Eu sou surdo. Eu tenho 25 anos. Esse é o meu sinal em língua de sinais. Eu trabalho aqui no MAM. Eu trabalho no setor educativo. Aqui no Sense, nesse evento, além de eu estar trabalhando na organização, eu também estou participando. Estou fazendo performance como dança, além de estar assistindo, eu também estou participando. E as pessoas estão contemplando isso porque eu estou realizando com outras pessoas surdas, de vários países. E nós estamos trocando essas informações, experiências enquanto dança, a respeito da cultura surda. Música E para nós, isso tem sido fantástico. São várias barreiras que têm caído. É possível o surdo ter uma inclusão com a música. E a nossa proposta é trazer essa inclusão do surdo com a música em si, através do corpo, a toda a parte visual, a cabeça, as mãos, os braços, todo esse movimento corporal para a inclusão do surdo na música. Meu nome é Juliana Fernandes. Eu sou tradutora e intérprete de língua de sinais e português. Essa é a minha profissão. Eu acho que participar de um evento como esse, a Sense, que é uma balada, uma festa para surdos, primeiramente é um grande barato, é muito gostoso. Porque nós, que também fazemos parte da comunidade surda, nós gostamos de compartilhar esses espaços e essas oportunidades com pessoas surdas. Eu acredito que a Sense realmente é mais uma prova de que a inclusão social é algo necessário, é algo possível e é algo de suma importância para a nossa sociedade, para a gente quebrar paradigmas, esses preconceitos. Eu sou a Laima Leiton Cavaleira, eu participo da Sense City e sou da banda Mix Hell. A gente começou a participar da Sense de uma história de um jeito muito bacana. Eu era professora para os surdos aqui do MAM, no Museu de Arte Moderna e um dia meu marido, que é o Igor Cavaleira Baterista, foi abordado por um surdo que falou para ele que ele era super fã do Igor. O Igor ficou deslumbrado, não sabia como reagir, falou como que um surdo gosta do meu som. E a partir daí a gente começou a pesquisar o que eles sentiam em relação ao som, que não era só a audição, mas a vibração, a batida e tudo mais. A partir daí a gente foi convidado a tocar em algumas festas Sense e a gente já virou figurinha carimbada, porque a gente já pensa o nosso set para essas pessoas. E é lógico que as pessoas que estão lá também podem ouvir a música soando do jeito que ela é. Então assim, por mais que a gente seja uma banda de baixo, bateria, sintetizador e vocal, você tem as diferentes frequências. Então a gente tenta cada vez pôr uma frequenciazinha nova. Homem de barba longa toca a bateria. Laima levanta e balança uma das mãos para o alto e sorri. Uma pessoa toca contrabaixo. Homem de boina dança e sinaliza. Tocar para surdos é uma coisa super especial. Você percebe que o seu gesto, o seu olhar, o jeito que você interage é completamente diferente. A primeira vez foi chocante. A primeira vez as pessoas não se mexiam, elas só olhavam e ficavam naquela coisa super do olhar. E daí isso foi se desenrolando, foi percebendo que quanto mais você gesticula, quanto mais você articula com eles da maneira que eles também começam a entrar no seu universo. Então é uma troca que não tem igual. É super bacana. Laima segura o microfone com a mão esquerda e com a mão direita opera uma mesa de som. Meu nome é Luiz e meu sinal é esse em língua de sinais. Eu estou gostando muito aqui do evento. Eu estou muito feliz com essa acessibilidade em respeito à cultura surda. O piso que vibra para os surdos dançarem, a interação de surdos e ouvintes. Eu tenho achado isso muito maravilhoso. Muitos ouvintes vêm participar por curiosidade, sem conhecer a respeito da cultura surda e por interesse, têm descoberto um pouco mais sobre a cultura surda. Eu sou Bianca Capato, sou coordenadora pedagógica. Acho muito importante esse evento, a SENSIT, porque você acaba... É um momento que você está incluindo tanto os ouvintes quanto os surdos. E é um momento que eles também mostram a identidade dele, valoriza esse momento, que é muito importante. Meu nome é Thiago Martello, eu sou bancário, trabalho com o mercado financeiro, então eu estou aqui realmente como espectador. E eu estou adorando. Eu acho que participar de um evento como esse, como a SENSIT, é importante. Primeiro por conta dessa interação, é o elo entre os dois mundos, o mundo surdo e o mundo ouvinte. E para a sociedade é muito importante, saber que são pessoas capazes de se divertir, trabalhar, estudar, ter família, se sustentar e tudo mais. Palco por telão verde e luzes vermelhas. Dois homens se apresentam e a plateia dança.